Dinâmica da Brincadeira A numeração da bolinha Num potinho que a produção irá pegar E cada bolinha dessa tem alguma coisa dentro Lembrando que pode ser uma coisa boa Uma coisa ruim Ou alguma coisa pra refrescar Ou nada Então Caio, como irá acontecer a brincadeira? O Caio irá estourar as bolas Vai Caio, pode estourar uma bola É, ele não conseguiu estourar Porque é, estourou Então vamos começar a brincadeira Com Zero e um Cadu saiu, será o primeiro Paulo Vítio será o segundo Lembrando que o Caio irá ficar com o potinho Já que ele vai ficar em terceiro lugar Caduzinho Escolha um papel Para começar Número? Dezessete Número dezessete Quando eu falar já Você estoura Já Caduzinho se deu bem nessa primeira rodada Paulo Vítio Terá que escolher agora Um número Sem olhar Dezoito Dezoito? Dezoito Caio Estoura Paulo Vítio, olhe para a câmera Lembrando que isso é um leve Guaraná natural É muito gostoso Deixa eu ver sua cara Deu sorte, não sujou Agora o Paulo Vítio vai pegar o potinho Agora o Paulo Vítio vai pegar o potinho Para a gente poder fazer o sorteio Caio Ou não pode Vira para lá Pega uma numeração Dezenove Dezenove Vai Caio É, um leve estalinho Ele se deu bem Não se sujou Lembrando que O último Que ficar Mais limpinho Ganha o desafio das vestígulas Cadu Será o próximo Pode pegar o papelzinho Um só Número dezesseis Pode estourar É Agora O Paulo Vítio será o próximo Paulo Vítio Paulo Vítio Eu estou limpinho Número dois Não Vinte e um Caio Quando eu falar já Você estoura Já Vira de coxa Vira de coxa Paulo Vítio Coisa linda Faz parte Lembrando que O Caio será o próximo Paulo Vítio Segure para ele Para que ele possa Tirar o papelzinho dele É esse que é a boa Número dez Dez Vamos ver agora Pode estourar Coisa linda Agora é a vez do Caduzinho Um papelzinho só Caduzinho Quatorze Quatorze Qual é? Vai Cadu Pode estourar Caio Deu sorte Agora é a vez do Paulo Vítio Qual o número? Quinze Quinze Qual é a Caio? O número quinze Posicione ele É esse daqui? É Acho que não é É Caio Pode estourar Não tem nada Caduzinho Será o próximo Agora é o Caio Vai caio Escolha seu número Caio Doze Doze Qual é o doze Caio Se posicione Doze Não 11 Doze Eu acho que é Onze Não Acho que é o treze Treze Então tá aqui A de doze Doze Vem pra cá Cadu Caio Quando eu falar já Você pode estourar Já Estourar o negócio errado É Caiu a água para ele Caduzinho Você será o próximo Vai Cadu Vamos ver agora O que vai acontecer com você Onze Onze Pode estourar Eita Meu cabelo Um leve cafezinho Meu cabelo Deixa eu ver Caduzinho É O cafezinho Caiu na cabeça Do cabelo O meu Filó Agora O Caio Paulo Vitor Será o próximo 22 Vai Caio De novo É Faz parte Paulo Vitor Segure para o seu irmão Tá Para que ele possa escolher o número dele Caio Caio Olha pra lá Vai Vai Três Três Número da Vai Caio Escolha Esse é o número Esse é o três Coisa linda Só quando eu falar já Um Um Dois Três E Vai Agora vem pro Cadu Cadu Vai pra lá Meu filho Escolha Seu número Olha pra lá Ele vai pela minha Aí Não Qual Vinte Posicione ele Caio Vem Caduzinho Só quando eu falar já Caio É a água Vai Que coisa linda Cadu Se deu bem Ficou limpo Agora é bem do Paulo Vitor Paulo Vitor Escolha seu número Treze Treze Qual o número treze Caio posiciona ele Treze Aqui Caio Vai se sujar Já Deu sorte Paulo Vitor Paulo Vitor Segura agora Pro Caio poder escolher o número dele Eu acho que eu vou Minha Viva Da sorte Número Seis Número seis Se posiciona o número seis Cadê o seis? Você acha que é aqui? Aqui Não Caio Abaixo Para você Quando eu falar já Vai Deu sorte Agora é a vez do Caduzinho Escolha o número Cadu Será que você vai dar sorte? Seis Caduzinho pegou o contrário Número nove Coloca ele embaixo da bola Só quando eu falar já Caio Vai É Um leve estalinho Cadu deu sorte É O Caio agora O Paulo Vitor agora será o próximo Cinco Cinco Número cinco Cinco Paulo Vitor Posiciona ele Caio Vai Eita Paulo Vitor se limpou Agora Paulo Vitor Pega pro Caio poder tirar a numeração dele O Caio tá todo sujo ainda Eu também Vai Caio Eu vou Tira o meu um Um Quando eu falar já Vai É Não foi nada Não foi nada Agora é bem do Cadu É Cadu Eu vou Vai É O Caio quase escorregou Caduzinho deu sorte Paulo Vitor será o próximo Vai Paulo Vitor Escolha a sua numeração Vai Paulo Vitor Qual Vai Vai Agora é o Caio É pessoal Ele tirou o quarto Isso acontece Faz parque Ô Caio Eu vou se sujar junto Tá Eu vou se sujar junto Vai Quer ir Cadu O Caduzinho quer se sujar Quer se sujar junto com o Caio Pega Caio Pega Caio Não Pega Caio Pega Caio Não Pega Caio Paulo Vitor Você quer irmão dele Quer ir com ele Vai Eu vou Vai É O amor de irmão faz isso Eu vou também E Caduzinho também quer ir É O Caio trollou O Paulo Vitor É Caduzinho Vai agora é você Eu acho que eu vou se sujar também Vai de baixo Com abraçadas Um Dois Três E Boi É Lembrando que acabou as bolinhas Vamos ver agora os participantes Um de cada vez Deixa eu ver o Paulo Vitor Paulo Vitor Deixa eu ver você vira É O Paulo Vitor Tá bem sujinho Vamos ver o Cadu Oi É O Cadu deu uma leve sorte Ficou limpo Vamos ver o Caio A produção disse que Cadu A pessoa mais suja Foi o Paulo Vitor Eu ganhei o Paulo Vitor E a pessoa mais limpa Foi o Caduzinho Aê Caduzinho Pessoal se vocês gostam desse tipo de conteúdo Deixa o like Se inscreva no canal Caduzinho Se despeje da galera Eu posso me arrair fui Se inscreva no canal